A Conde Vaz A Conde Vaz A Conde Vaz Onde de la noche A noite vai Onde de la noche Onde de la noche Mas eu não sei ver Quando eu tava a gente sopira Nunca a gente goste Onde da amor Onde da amor Onde da amor Onde da amor Quem sabe? Tamba No Onde da amor Onde de la noche 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 Nós an кон a gente sopira Noальных De um dia por aqui E seu equilíbrio Su chate sempre me dá Ah, onde vai? Oh, onde vai? Oh, onde vai? Ah, onde vai? Oh, onde vai? Uma festa mais dulce Mais dulce que nunca E grita as minhas Ah, onde vai? Ah, onde vai? Oh, onde vai? Ah, onde vai? Oh, onde vai? Evito que é que he encontrado então Onde vai? Quem sabe? É sexy! Amém. Amém.